Olá! Hoje nós vamos fazer torta de frango. É uma torta que eu aprendi com a minha mãe. Mas antes de dar a receita da torta, vou fazer o recheio com vocês. Aqui no recheio, ó, o frango eu refoguei ele no alho, no azeite e botei um pouquinho de açafrão para ele ficar com essa corzinha meio amarela. E o que eu gosto de fazer também é cozinhar o frango na panela de pressão, porque ele cozinha rápido e ele desmancha fácil. E aí eu sobrou, reservei um pouquinho da água, ó, da água do frango, não deixei ele secar. Que susto! Não deixei ele secar, então reservei a água. Então vamos lá. Aqui tem uma colher de alho com açafrão também. Não sei vocês, mas eu adoro alho. Eu boto alho em tudo que eu faço. Ó, refoga. Aí aqui tem uma cebola picada. Pimentão vermelho. Esse meu é aquele em conserva, que eu já mostrei pra vocês. Que eu gosto também muito. Vai refogando. Deixa sobrar um pouquinho do caldo do frango, porque na hora de fazer o recheio, fica mais gostoso usando o caldo. E o açafrão eu gosto de usar, porque além de você fazer bem pra saúde, ele dá essa corzinha amarela. Também faz diferença. Ó, vai colocando tudo. Aí aqui tem uma latinha de milho, uma latinha de ervilha e um tablete de caldo de galinha. Essa receita, essa toque é muito fácil. Ela é no liquidificador. É assim, rápida. Aqui é pra aquele lanche da tarde. Minha mãe fazia sempre quando ela fazia frango e sempre sobrava aquele recheio de frango que fica na geladeira, no potinho, peito, às vezes um pedaço de sobrecoxa. Aí ela desfiava todinho o frango e fazia essa torta, que era rápida. Aqui tem um sachê, uma latinha de... de molho de tomate. Aí pode ser o que vocês... da preferência de vocês. E o frango eu cozinhei dois peitos bem grandes. Talvez eu nem use todo, mas foram dois peitos inteiros. Ó, eu desfiei ele, foi só passando a colher de pau. Ainda tem uns pedacinhos, mas na hora de mexer aqui eu desmancho. Mas pode cozinhar o frango todo, reserva pra fazer outra coisa, depois do que sobrar. Só pra até de comer. Ó, ele é maçando assim, ó, que ele vai desmanchando mais. Aí vai colocando a água do frango. Agora, vai colocando. Coloca bastante água do frango, porque depois eu vou dar uma dica pra vocês, pra deixar o molho cremoso. Vou deixar apurar um pouquinho aqui, tá? Ó, vou deixar apurar, cozinhar bem, pegar bem o gosto. E volto já, pra poder dar a dica pra vocês. Ó, voltamos aqui. Ó, já apurou bastante. Agora, a dica que eu tenho pra vocês, talvez muita gente já saiba, mas tem muita gente que tá começando a cozinhar agora. Eu aprendi isso com a minha tia. Quando você for fazer molho, e quiser engrossar esse molho, deixar ele mais suculento, coloca aqui, ó, aqui eu coloquei duas colheres de farinha de trigo e misturei com água. Porque, pra engrossar molho, o ideal é usar farinha de trigo. Ó, porque tá vendo, ele tá meio líquido ainda, e eu quero ele mais grossinho, mais suculento, porque, pra torta, é melhor um, um recheio mais suculento. Então, eu coloquei duas colheres de farinha de trigo e um pouquinho de água, só pra poder dissolver a farinha, pra engrossar esse molho. Aí você deixa cozinhar, mistura, deixa cozinhar. Olha lá, tá vendo, já tá até engrossando, ó. O ideal, pra molho, é usar farinha. Melhor do que usar maizena. Ó, ó, o caldo fica mais encorpado. Ó, tá vendo? Então, daqui a pouquinho já tá pronto, é só deixar a farinha cozinhar, também não pode colocar e já logo tirar, desligar o fogo, tem que deixar essa farinha cozinhar. Ó, já volto com vocês, com o molho pronto, e pra ir lá, a receita da, da torta. O molho já tá pronto, o recheio. tá vendo como é que ele tá mais encorpado? e como eu vou deixar ele reservado aqui, ele vai esfriar mais um pouco, então vai ficar mais grosso ainda. E não tem problema, porque a torta que a gente vai fazer, vai meio que misturar no recheio, tá? Então, eu vou desligar o fogo, vou deixar reservado aqui num canto, e vou agora mostrar pra vocês como que faz a torta. Ó, não tem segredo nenhum. Ó, pessoal, já deixei ali o recheio esfriando, não vai esfriar totalmente, mas ele vai chegar mais, vai ficar um pouquinho mais frio. Já liguei o forno, pra poder, já pré-aqueci o forno, e agora eu vou falar pra vocês os ingredientes da torta. A gente vai precisar de um liquidificador, que tem duas xícaras de 250ml de farinha de trigo. Aqui eu tenho 300ml de leite, mas eu vou usar 250ml. Eu botei um pouquinho a mais, porque como vai ser no liquidificador, se ficar muito difícil do liquidificador bater, a gente coloca mais um chorinho, mas são 250ml. Aqui tem uma xícara de 250ml de óleo, aqui tem um caldo de galinha, e uma colher de fermento em pó, e um ovo. A gente vai bater tudo no liquidificador. Bacar o óleo. Aí coloca o leite, deixa sobrar um pouquinho, coloca 250ml. e deixa esse chorinho pra colocar no final, caso precise. O ovo. Ó, eu gosto de desmanchar o caldo, pra ele na hora de bater, ele desmanchar bem. Caldo. aí vem com a farinha. Bota um pouco de farinha. Bate, depois coloca mais um pouco. E hoje eu vou colocar o restinho do leite, porque já senti que tá ficando difícil de mexer. Então, gente, em vez de 250ml de leite, já coloca 300ml, tá? Ó, então, ao invés de 250ml, coloca 300ml. Pra mim, 300ml já tá o suficiente. Se pra vocês, vocês sentirem que ainda tá com dificuldade do liquidificador misturar, pode colocar mais um pouquinho, tá? Mas não coloca muito não, porque não pode ficar muito líquido também. Aí aqui nessa etapa, eu vou desligar, e vou misturar o... o fermento em pó. Mistura. Pronto. Ingredientes todos misturados. Agora a gente vai montar a torta. aí você pega o refratário. A Isabela tá aqui untando pra mim, com margarina. pega um refratário. Unta com margarina. Tá? Termina de untar, Isabela. Acabou? Ó, já tá bem untado. Eu passo aqui no cantinho. Ó, passa assim bem. Ah, é só pra não... Então, termina de passar. Prontinho. Prontinho de colocar. Ó, agora você vai colocar metade da massa. e agora vem com o recheio. ó, tá bom de recheio. Eu capichei bastante, mas não vai sobrar recheio. Acho que eu exagerei na quantidade que eu fiz. aí agora, aquele recheio da massa que sobrou, você vem jogando por cima. Ó, tá vendo? Como o recheio mistura na massa, a massa vai crescer, porque a gente colocou fermento, e vai ficar assim misturada na massa. Ó, coloca sempre a maior quantidade de massa embaixo. E por cima é mais pra poder cobrir, mas não precisa se preocupar que vai ser pouco não, porque é assim mesmo. Ó, prontinho. Agora minha mãozinha. Então, gente, agora a gente vai levar pra limpar aqui a beleza. Ó, agora a gente vai levar no forno, que já tá pré-aquecido. Ela assa muito rápido. E eu volto com vocês com a torta já assada. Ó, pessoal, já ficou pronto. Ficou 25 minutos no forno. É, eu não disse quantos graus, ficou a 200 graus. Eu deixei 200 graus no forno. Ó, vou partir pra vocês agora. ó, fica bem suculenta, ó. A massa é bem fininha. Capricha no... Ó, vamos ver aqui, Fábio. Ficou. ó, como que ela fica por dentro, ó. Depois que esfria, ela fica mais gostosa. Viu? Aqui. Quase não tem massa. Bastante recheio. Ó. Não deixa de fazer não, porque é uma receita muito fácil. Não deixa de se inscrever no canal, compartilha o vídeo e acione as notificações. Ah, deixa eu mostrar pra vocês os meus guardanapos. Olha que lindo. Olha. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês onde que eu compro. Tá bom? Então não deixe de se inscrever e não deixe de dar like. aqui. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma